Durante a reunião ordinária da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, o presidente e deputado doutor Vicente do PSDB apresentou os requerimentos e ofícios aprovados para a realização de diversos eventos, entre eles a capacitação de conselheiros tutelares recém-empoçados. A medida se faz necessária, já que muitos não foram reconduzidos ao cargo. Fazer com que eles saibam como enfrentar situações como o abandono, o abuso sexual, o mundo das drogas. Enfim, tem tanta coisa, o trabalho infantil tem tanta coisa importante para a gente abordar, mas tem um jeito de fazer de pessoas com experiência e é isso que a gente quer levar. Um pouco mais de experiência para adoçar essa vida dos conselheiros tutelares que a gente sabe que não é uma coisa simples. Eles lidam com situação grave, cadeia, droga, abuso. Então, é esse tipo de facilitação que a gente quer levar enquanto comissão da Assembleia e fazer com que esse dinheiro público seja bem gasto e bem empregado. A crise no sistema socioeducativo em Santa Catarina também entrou na pauta da comissão. Uma audiência pública deve debater o tema para pedir uma atenção maior do governo do Estado. Nós temos que fazer com que essas instituições funcionem em pleno vapor ou, pelo menos, muito melhor do que elas funcionam hoje. Algumas já funcionavam muito mal, mas estão funcionando um pouco melhor. Mas nenhuma delas chega à metade da sua capacidade. Então, tem construções exuberantes, bonitas, por fora, mas por dentro, quando a gente vai ver, falta muito funcionário, falta muita coisa importante para fazer com que elas realmente sejam instituições até de se pensar em uma reabilitação. Então, isso tem que ser discutido. Nós vamos fazer essa audiência pública, discutir com as autoridades e discutir mesmo interna corpores para saber quais são as medidas que nós vamos ter que tomar. E a gente vai usar o primeiro Billionário da Carta. E a gente vai ter que obrigado. E a gente vai ter que fazer isso aqui. E a gente agora vai ver esse равно que o Speaking Player.